É endraçar um abraço rígido e forte a todas as mulheres africanas neste dia espacial. O que se quer e é desejável é que todas as mulheres se juntem para que a África não retroceda, porque os ganhos que já foram alcançados até agora, se dermos ao luxo de andar para trás, será o pior erro possível. Outra grande recomendação que eu, enquanto presidente do ICIEG, aconselharia é que as mulheres e homens, sobretudo mulheres, têm que estar atentas às políticas públicas que vão ser traçadas para fazer face, para combater a Covid-19. Se houver uma política pública que não leve em consideração as questões da mulher, eu acho que essa política pública de qualquer país que seja não vai resultar. Uma terceira questão. A África está pujante em termos de participação política. Nós vemos o maior país do mundo com o maior número de mulheres nas esferas de decisão e que tem sido inaltecido e exaltado é o Ruanda. No Ruanda tu tens muito mais mulheres no Parlamento do que homens. E é a África o continente com mais mulheres na liderança. Falo da liderança comunitária e outro tipo de liderança. Portanto, temos a necessidade de vermos a África com outros olhos, vermos a África com positividade, vermos os desafios sim, concentrarmos nos problemas que tem, mas como forma de desafiarmos estes problemas para que possamos seguir em frente. Caso contrário, vamos continuar permanentemente a gerir problemas. E as mulheres em África já deram mostras de que sim, de que podem transformar o continente e essa transformação tem impacto se as mulheres estiverem unidas, engajadas e cada vez mais empoderadas.